Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, é assim então? Você acha que pode fazer isso? Fica bugando meu PC aí com esse gelo do caralho Tô perdendo o neto flash aqui Volta aqui! Aê! Aê! Opa! Aê! Plana aí! Plana aí! Pô mano! Onde você vai? Onde você vai? Volta aqui pra mim te pegar! Ah, caramba! Ah, essa porra ficou séria! Plana aí fi! Plana aí sim! Acho! Olha no peito! Ah, desviou né? Sacana! Ah, opa! Parece que você tava se matando! Não tava aguentando mais! E aí você jogar! Vamos, vamos, vamos pra cá! Vamos pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Eu vou vim aqui que vai ficar mais emocionante! Deixa eu ver aqui assim ó! Eu bem no topo! Deixa eu rolar na minha flecha aqui agachadinha! Ah, maluco! Tá achando que... Tá achando que... Ih! Opa! Oh, oh! Louco! Meu Deus! Tropeçou e caiu né? Agora eu te pego! Cadê ele? Aqui fi! Sou o Legolas! Ah! Tá achando que você vai me acertar com esse gelinho aí? O máximo que você faz é bugar meu PC! Caralho! Não é que bugou mesmo? Nazareno! Tá dando um lag do caralho! Tem que sair daqui, porque ele deve ter fugido com minha troca de vídeo! O lag parou! O lag parou! O lag parou! Vamos com ele! Vamos continuar nosso fight! Nada vai impedir de matar esse dragão! Cadê ele? Olha lá ele! Oh! WTF! É isso mesmo produção? Dragões agora se teletransportam? Como que é? Oh meu Deus! Vai me congelar de novo! Ah, pelo menos tá com a mesma vida né? Faltava teletransportar e recuperar a vida! Não! Essa porra agora vai acabar desse jeito aqui ó! Você me congelou até agora? Morre queimado! É isso que acontece! É isso que acontece! Peno zóio! Queime! Me entregue a sua alma! Me entregue a sua alma para mim! E voltei agora para o nosso segundo dragão! Vamos subir a montanha aqui! Vamos subir a montanha! Vamos subir a montanha! Vamos subir a montanha! Vamos subir aí! Terceira pessoa que é mais fácil! Meu Deus do céu! Sobe a montanha rapaz! A emoção toma de conta! Ele vai subindo! Parece uma lagartixa menstruada! A sua mãe está orgulhosa de você! Rapaz! Isso aqui é uma técnica ó! Fica apertando o espaço e fica mirando para o outro lado e para o outro lado! Ele não está funcionando! Ele não está funcionando! Não sigam a minha técnica! Consegui um pedaço! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Meu Deus! Esse dragão está adiante! Brincadeira! Ele não deu tamanho dele! Socorro! Sai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Arregou! Eu peço desculpas ao senhor ou a senhora! Mas o rapaz arregou! Espera aí que eu vou tomar minhas... Meus spin-up aqui! Cadê meus spin-up? O que é de spin-up? Oh! De vida! Ah não! Esse aqui é para arrancar a vida! Vamos tomar um porra 10 aqui mano! Para arrancar a vida desse dragão aí! Esse menu aí é... É mod, tá gente! Se vocês quiserem... Eu vou deixar o link aí embaixo! Caralzinho! Cadê meu spin-up? Esse é meu spin-up para resistência de gelo! Porque o dragão é de gelo! Eu vou fazer um Dragon Range! Que é para o dragão descer! Meu Deus! Pulando aí dragão! Aí! Ô louco! O bicho desceu! Por que eu tô parado? Eu tô travado! Se mexe! Ai que grande merda viu! Meu cara ia... Pisou num... Tem um pouco de ferro de gelícia aí lá! Está escondidinho aqui ó! Ropá! Não! Não! Que ó pro senhor! Esse negócio aí faz o dragão pousar! Ele é obrigado por pousar! Quer ver que ele vai lá em cima para pousar? Ah, cê tá de brincaragem comigo. Peraí que eu vou usar aqui nele. Ah, mas ele é de fogo! Socorro, ele tá me matando. Cadê meus espinofos? Não deu nada, cara! Tô louco! Um aqui, olha isso! Tô ferrado! Ah, tem dois aqui! Sei lá, vou saber o que... Peraí! Ah, eu tive uma ideia! Ah, mas eu acabei de usar! Vai embora, foge! Posta! Vai atrás da pedrinha, não toma dano, não! Não! Meu Deus! Não gospe em mim, não! Gospe em mim, não! Se ele planar, agora eu tô ferrado! Ah, aí! Ah, meu Deus! Lag! Lag porque você... Ah, morri! Fim! Um fim trágico para o nosso herói! Que cai com a mão no saco! Ah, não, seu dragãozinho! Dessa vez não vai dar pra você não, ó! Agora eu tô com armamento pesado! Isso, cê! Cai de rabo em cima de mim! Cai de bunda! Enfia no teu cu! Aí, quanto é o ritmo de você agora, palhaço! Meu Deus! Aí, opa! Que ataque feio! Ô, meu Deus! Airei na cara! Meu Deus, eu já tô morrendo! Quer dizer que eu vou morrer já! Quase! Tô pouco! Espinafre! Cadê os espinafre? Cadê os espinafre? Meu Deus! Espinafre! Opa, opa! O espinafre aqui! Deixa mais! Aqui! Ah, não tem alguma coisa aí que deixa eu... Ah, tem aquelas mágicas! Que recupera a vida! Só que eu não sou bom em mágica! Aí, fudeu! Acho que é Kyrie! Ah, não vou usar isso não! Tem muita vida pra Pokamana! Ô, meu Deus! Que piedade! Ah, agora tem um urso! Esse urso vai lá, detonou! Detona o dragão! Você consegue! Eu sei! Sim, você pode! Acertei! Ah, acertei pelo menos! Onde você vai pousar? Ah, meu Deus! Ô, louco! O urso voa! Não! A árvore me proteja! Salvo do desmatamento! Para com isso aí! Pilantra! Ixi, urso! Sai de mim! Morre pro urso! Quer ver? O cara matando um dragão e morre pro urso! Cadê o... O dragão foi longe, cara! Será que ele pousou? Cadê o urso? Vou matar o urso! Urso sumiu! Ah, meu Deus! Toma! Tá gritando morto, cara! Eu vou atrás do dragão, cara! Porque eu sou macho! Ele deve estar pousado! Eu... Acho que eu bati bastante nele! Vamo que vamo! Vambora que vamo! Ih, tem um viado ali! Peraí que eu tenho que pousar um... Tomar uns... Não era isso, mas de boa! Era isso que eu queria, mas... Aqui! Não! Pra mim! Eu não quero causar... Dano na estamina! Eu quero a minha estamina! Foda-se! Eu sou macho! Não, viado! É um bode! Ah, o dragão sumiu! Arregou! Arregou! O dragão arregou! É mesmo! Ó, aqui tá o chão que ele caiu, ó! Vai lá, vai lá! Não dá dentro do povo escondidinho! Ele me viu! Ele voou! Burro não é, né? Cai aí pra nós... Tirar um fight! No meio da sua fuça! Não morreu! Agora morreu, né? Ah, mas eu morri também! Quem morreu primeiro? O orc ou o dragão? Fica aí a minha pergunta pra vocês! Lindo isso, né? Só pra finalizar, pra não deixar esse fim chato... Eu vou matar ele! Vai lá, vai lá! Mas dessa vez eu vou escondido! Ele nunca vai me ver! Ah, vá a merda! Pousa aí, pra nós tirar um fight aí, se tu for macho! Quer ver o que eu vou fazer? Isso aí, ó! Isso aí que eu fiz! O vídeo você tem coragem de fazer! Faz... Tá, o que eu fiz não prestou pra merda nenhuma! Ah, Lazarenha! Agora eu morri! Não me acertou! Não me acertou! Porque eu sou rápido! Calma aí, aquele lá é o meu! Ah, aquele lá é o meu! Aquela é o meu dragão! Eles vão brigar? Eles vão tirar um fight? Seria massa! Essa luta tá cada vez mais emocionante! Eu vou te matar! Matei! Com vida cheia! Não vou ter que matar aquele outro dragão que eu chamei não, né? Me dê sua alma onde você nasceu! Eu te matei onde você nasceu! Humilhante! Ó, você escorreu tudo aquilo! Pousou onde você... Ó, meu Deus! Valeu pela ajuda aí, meu irmão! Quando puder! Quando quiser pode chamar lá! Que nós... Nós precisa dar treta lá do morro lá! Vamos fazer uma autopsia aqui, não sei nem o que você tem! Eu não gosto dos seus esqueletos! Vamos pegar essas flechas aqui! Que merda hein, velho! Eu morri por cedo duas vezes e você... Você dropa essas coisas! Você... Foda-se! Vamos acabar o vídeo agora porque eu já matei dois dragão! Tudo sofrido! O PC bugou pra caramba! Eu vou tomar um banho aqui! Vou relaxar na minha lagoa azul aqui! Pera aí! Deixa eu achar um lugar aqui que dá pra mim relaxar! Pô! Não é rasinho aqui, cara! Não dá pra relaxar aqui não!